FUSSAMATO PARTE 2 É GALO RAPAIS É GALO AQUI É GALO Aham, sim FUSSAMATO PARTE 2 FUSSAMATO PARTE 2 FUSSAMATO PARTE 2 FUSSAMATO PARTE 2 Tu me passou e ainda me trancou rapaz oi Ero! Eto! Vamos lá. Vamos lá, gurizada. Está aqui o merengue isso aqui. A oleira pegando. A oleira! Quase no dentro já. Não foi nem metade da trilha ainda, gurizada. Meu Deus. Ótimo, abel acelerando forte aí, gurizada. Wow. 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 O que é isso? Dá-lhe, 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 aí ó, boa, isso aí, barbada, é mesmo, é, barbada, o meuzinho na chupeta, é meu, com muita azuca, isso aí, vambora, barbadinha, como é que é? É, mas subiu um de barbada aqui agora, eu e ele, é, tem que chegar e dali, seja o que Deus quiser, entendeu? Vamos lá, valeu! Eu caí! para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrar novamente com a magia do replay imediato replay instantâneo agora é isso aí tio abel tá cansado do galo lá Ah agora eu entendi ah 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 sim e aí e aí a direção de honra é o tireo quarenta é o vadio de honra a cabacuã E aí, querido Andaral, é fácil, o cara com 50 anos aí, cara, andando forte que nem nós aí, tá louco. E andar bem, né? Não é pouca coisa. Agora eu fui. Olha a minha gasolina, a minha gasolina. Olha aí, a gasolina. Frioso. Eu não entendi o que ele falou. De novo. Ah, vou subir de novo. Ah, empatamos. Tá gravado, Abel. Olha aí, ó. Duvinha nova, já batizei. Alguns momentos depois. Olha aí, ó. Subi errado, gurizada, e fui pro chão. É isso aí. Olha aí, só aí, gurizada. Sobe num lugar errado, vai pro chão. Virar motoca aqui agora, vamos dar. Vamos lá. ... ... ... ... ... Ah, os pintos vêm daqui Ah, estão vindo daqui os pintos Os pintos estão vindo daqui Ah, os pintos estão vindo daqui Ah, os pintos estão vindo daqui Ah, os pintos estão vindo daqui Dale Ah, os pintos estão vindo daqui Neutro Vamos aqui no Neutro agora já vamos sair de novo Eu e meu parceria Bell Juntos ficaram meio pra frente Uns ficaram empenhados Não sei, estamos esperando Ninguém chega Mas vamos lá, gozada Vamos tocar ali Isso aí Mesmo um rango lá agora Mesmo uma coisa ali Você fortalecer E bora Acelerar de novo Barriga cheia agora Cheio de loucura Vamos lá Tchau 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 Tchau